Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra você que reclama que não está chegando meus vídeos até você, você já é inscrito e não está recebendo meus vídeos. Então, meu bem, você tem que reescrever. Se você é inscrito, vai lá onde está a palavra escrito. Clica ali, então vai voltar a palavra inscrever. Aí você se inscreve de novo. Vai no sininho, clica no sininho, vai aparecer a opção todas, clica em todas. Vai no joinha e deixa um joinha. Assim, o YouTube vai entender que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Tá bom, meu bem? Momento da cigana. Montinho número um, número dois e número três. Você, mentalize o seu desejo e faça uma pergunta e escolha um dos montinhos. Tá bom, meu bem? Pra você que escolheu o número um, número um, olha, você está vivendo um momento de transtorno, de mudanças na sua vida. Você é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa de pé e uma pessoa que recebe muita proteção divina dos mestres e dos seus protetores espirituais. Você vai ter uma surpresa muito grande na parte do amor. Uma surpresa grande, surpresa boa no seu lado sentimental. E você, na sua vida financeira, o universo está trabalhando em teu favor para a abundância financeira. E aí, você, brilhando a sua estrela, a estrela completamente iluminada. Então, meu bem, do número um, fique mais firme, segurando nas mãos de Deus, para que realiza esses seus desejos o mais rápido possível. Para você que escolheu o número dois, mudanças na sua vida, transformação na sua vida. Um momento difícil que você está atravessando na situação financeira, assim como também no amor. É uma mudança muito grande. É como se fechasse aquele ciclo para começar um novo ciclo. Então, chegue de reclamar, não reclame, não blasfeme e aguarda. Porque a vitória está vindo, tanto financeira como no amor. Olha aí os girassóis, olha a força do sol, trazendo para você luz espiritual e caminho para você seguir e vencer. Tá bom, meu bem? Número dois. Agora é o número três. Número três. O que acontece com você? Você tem hora que se desequilibra. Você desacredita, você blasfema, reclama, pare de reclamar, pare de ver só o lado negativo da vida. Comece a agradecer pelas coisas boas que a vida te dá. Então, no momento, você se sente como se o mundo desabasse na sua cabeça. Mas fique tranquila. Se você seguir a orientação da cigana, ligando mentalmente, espiritualmente, em Deus, nessa luz divina que habita em você, então você vencerá. Aqui está a espada de um vencedor. Então, você sentará contando vitória e dando gratidão a Deus. Tá bom, meu bem? Então, beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.